Está tudo errado? O que fazer então? Eis a pergunta que várias pessoas colocam. E alguns indivíduos já me questionaram, pessoas ao meu entorno, acerca da minha visão, dizendo que eu sou muito pessimista, que na minha visão tudo está errado e que não há nada mais a fazer. Como em alguns comentários de vídeos, eu também já li algo dessa espécie. É fato que está praticamente tudo errado. As religiões, a política, a economia, a geopolítica, os relacionamentos familiares, as relações profissionais, o convívio, a cultura. A humanidade vai de mal a pior. Não adianta fechar os olhos, não adianta viver numa ilusão, numa fantasia e num faz de conta. O problema é que as pessoas, elas ainda querem acreditar que existe uma saída, uma salvação e uma solução através dos meios até então empregados. O que é uma grande auto-enganação, resultante da preguiça, do comodismo, desta mania de apegar-se à zona de conforto, ou seja, à indolência. Se o ser humano quer realmente melhorar as coisas, melhorar o mundo, melhorar a sociedade, que busque melhorar-se a si mesmo, primeiramente. A humanidade somente vai melhorar a partir do momento que tivermos indivíduos melhores. É partindo de indivíduos melhores que chegaremos a uma humanidade melhor, a uma sociedade melhor, a uma política melhor, a uma cultura melhor, a religiões melhores, é sempre do indivíduo que se deve partir. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas quer tirar o corpo fora, esperando ações salvacionistas de determinados indivíduos ou de determinados grupos, o que é impossível, porque cada indivíduo é uma partícula que precisa tomar parte do todo. E o todo só pode melhorar se as partículas melhorarem, que são os seres humanos. É assim. Falta justamente essa questão da responsabilidade pessoal e individual, o autoconhecimento, a espiritualidade, a consciência das coisas, ter uma noção do que está acontecendo. Então está tudo errado. Diante da situação atual, eu não espero mais nada. da política, da economia, da geopolítica, das religiões, das relações, dos relacionamentos, das trocas comerciais, etc. Mas eu espero algo na minha vida do meu desenvolvimento espiritual. Porque o meu desenvolvimento espiritual é o pilar da minha vida. E se mais pessoas estabelecerem isso como um princípio, lentamente poderemos caminhar para uma regeneração da sociedade humana. Regeneração não como alguns espiritualistas pensam, a era da regeneração da humanidade. Como se a regeneração fosse algo presenteado, espíritos iluminados encarnando para melhorar a humanidade. Não. O que vemos são espíritos cada vez piores encarnando, porque é a lei da atração da igual espécie que promove isso. Pais ruins, pais com uma baixa qualidade espiritual, não vão atrair espíritos iluminados e elevados para a encarnação. Vão vir espíritos cada vez piores se a humanidade não acordar. Então esse pessoal espiritualista ou espírita, que fala da era da regeneração que está aí, que espíritos iluminados estão vindo, e isso é uma grande balela. Isso não bate com as leis espirituais. A lei da igual espécie já contradiz isso. E a lei da gravidade espiritual. Pessoas espiritualmente pesadas não vão atrair espíritos leves para a encarnação. Isso é um crivo, isso é uma determinação das leis espirituais. Os seres humanos primeiramente precisam se melhorar a si mesmos, melhorar os relacionamentos para se capacitarem a atraírem espíritos melhores, para que a humanidade possa melhorar paulatinamente. Nada será presenteado para essa humanidade. O pior é que a humanidade ainda quer ser presenteada. e visões como a que eu apresento aqui em meus vídeos são muito pesadas, são muito duras, são muito cruéis. Inúmeras pessoas falam, Maru, para você está tudo errado, o que fazer então? Então apresente uma solução. Eu não estou aqui para apresentar soluções. A única solução para cada um é fazer o seu trabalho interior, é cuidar de si próprio, é ser responsável para consigo mesmo, ouvir a sua consciência interior, para perceber os auxílios do guia espiritual, assim o ser humano se abre para uma vibração melhor, assim ele consegue captar energias melhores. E as coisas vão melhorando dentro do próprio indivíduo. E uma vez que melhoram dentro do próprio indivíduo, começam a melhorar lentamente em torno dele, influenciando outras pessoas. Daí começa um efeito cascata, um efeito dominó, onde uns vão influenciando os outros positivamente, para que a sociedade possa melhorar como um todo. Tudo precisa partir dentro dos indivíduos. Então, eu realmente acredito que está tudo errado hoje. Tudo está fundamentado num materialismo, numa visão enrijecida da vida, numa perspectiva retrógrada, decadente, perversa. Existe um verniz de falsidade em tudo, e as pessoas precisam abrir os olhos para identificar este verniz da falsidade e para enxergar além das aparências. O problema é que as pessoas confundem as aparências com a realidade. As pessoas confundem as fantasias com o bom senso, com a realidade da vida. Uma coisa é como as coisas parecem ser, como os seres humanos as pintam, mas outra coisa é como as coisas são. E essa diferença alguém somente pode perceber se desperta espiritualmente, se faz o seu trabalho interior, como inúmeras vezes já falei aqui, partindo da obra Na Luz da Verdade, o trabalho interior é fundamental para que o ser humano possa lapidar a sua visão, a sua percepção, a sua sensibilidade, para daí identificar. E quem trabalha dentro de si as questões espirituais, vendo que está tudo errado, não se desespera com isso. Não entra num colapso emocional. Quem tem vida interior reconhece os erros, reconhece que está praticamente tudo errado, mas se estabiliza internamente. E encara os fatos como são. Caminha em meio aos demais, não se envolve com toda essa megalomania do mundo moderno, nem com o mimimi daqueles que vivem reclamando e se fazendo de vítimas e buscando algum salvador da pátria. Uma pessoa realmente espiritualizada reconhece os erros, os enganos e as perdições da sua época. Mas não sofre mais com isso. Não porque tem coração duro, como alguns haveriam de dizer, como alguém que não tem sentimentos. Não. Uma pessoa espiritualizada olha para os erros da sua época. Mas, ao olhar para os erros da sua época, olha também e muito mais para além dos erros. Olha lá no horizonte, para frente, buscando uma inspiração a partir de energias melhores para além das energias trevosas aqui da matéria grosseira densa. Então, é isso que eu faço na minha vida. Eu vejo que está praticamente tudo errado, mas eu não desespero e nem passo um negativismo, porque quem acredita que eu estou sendo negativista aqui nos meus vídeos não compreende meus vídeos. Analisa meus vídeos apenas com o cabeção. Está apenas aqui, ó. No cérebro frontal. Já quem tem intuição, quem tem vida interior, compreende o que eu quero dizer, porque o que eu digo chega ao coração dessas pessoas que são intuitivas. E pessoas intuitivas olham para além da decadência, além da perdição dessa época, para além dos erros e dos enganos. E pessoas intuitivas captam irradiações melhores, que lhes mantêm ativas na vida, motivadas mesmo em meio a esta sociedade desmotivadora, decadente, perversa, leviana, inconsequente, irresponsável, promíscua, podre, putréfula até ao máximo. E uma pessoa espiritualizada não se envolve com o mimimi da sua época ou com a prepotência daqueles que acreditam que algo vai salvar a humanidade, sejam tecnologias revolucionárias ou a era da luz e da regeneração que vai vir e soerguer essa humanidade. Alguém que tem vida interior madura, mais amadurecida, é muito realista. É muito realista, reconhece os erros, não fecha os olhos e reconhece realmente o que está acontecendo. E ao reconhecer realmente o que está acontecendo, o ser humano expande a sua visão, a sua consciência e a sua percepção e passa a comulgar com energias melhores, não presas à matéria grosseira mais lensa, mas energias que vêm lá do plano espiritual. E abrindo-se para isso, o ser humano encontra primeiramente a solução para a sua vida. E é isso que cada um precisa encontrar, a solução para a sua vida. não pode mais esperar de políticos, de sacerdotes, de grupos, de religiões, de modismos, de tecnologias ou dos extraterrestres, ou seja o que for. O problema é que as pessoas estão esperando demais dos outros, deixando elas próprias de fazer o seu trabalho interior. Então está praticamente tudo errado. E o que fazer então? Fazer o seu trabalho interior. estar consigo. Disponibilizar tempo para si. O problema é que as pessoas não disponibilizam tempo para si, ficam seguindo um monte de baboseiras, comprando um monte de besteiras e porcarias, se endividando, enredando suas vidas, e daí não sobra mais tempo para nada, senão para pagar boletos. É isso que virou. E para tornar a consciência um pouco mais leve, bem entre aspas, as pessoas frequentam uma religião, um grupo espiritualista, seguindo algum falso profeta que promete mil e uma coisas, sendo que tudo isso é mentira, é enganação. O ser humano precisa ser responsável por si mesmo. E quando passa a ser responsável por si mesmo, compreende que está praticamente tudo perdido, mas que precisa buscar algo mais, além desta matéria grosseira, apodrecida pelos seres humanos. E este algo mais são as irradiações espirituais, e quem se alimenta com elas, ou se alimenta delas, passa a ter uma visão expandida. Visão esta que permite enxergar para além das limitações. Então é isso que cada um precisa fazer hoje. Este é o caminho. Este é o caminho. É um caminho estreito e íngreme, que a maioria não quer. A maioria quer caminhos largos, amplos, verdadeiras alamedas, cheias de bancos para sentar, com Big Macs existenciais para comer e ficar deliciando-se nas ilusões, sendo que o caminho é estreito e íngreme. E isso é para poucos. Desta humanidade amolecida, fracalhona e decadente, apenas poucos se capacitam a trilhar o caminho estreito e íngreme. E quem trilha o caminho estreito e íngreme reconhece a perdição da sua época, que está praticamente tudo errado, que não há mais o que esperar dos seres humanos, mas sim da luz. E quem espera da luz sinceramente, com coragem, determinação e consciência das coisas, se desapega das pessoas, dos grupos, dos partidarismos, das religiões, das seitas, segue o seu próprio caminho. E nisso está a verdadeira motivação e a compreensão de que estamos aqui de passagem em busca do nosso desenvolvimento espiritual. E disso que os seres humanos criaram, seja na política, seja onde for, na economia, nas religiões, no comportamento, na cultura, está praticamente tudo errado. Quem ainda espera algo destes coletivismos, está desperdiçando o seu tempo e está consumando a sua perdição. Agora é questão de tempo. É acordar ou sucumbir. É acordar e trilhar o seu caminho ou ficar para trás espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!